O que é o Razer Game Booster? Olá a todos aqui quem se fala o DAZER e no vídeo de hoje eu queria vos mostrar aqui como é que vocês podem mexer no Razer Game Booster O do Razer Game Booster ainda está em beta, está em estado de beta, vocês aqui se clicarem no feedback vocês podem reportar algum bug ou dar alguma sugestão Respondem-vos logo para o mail, vocês precisam de estar registados neste programa Então vamos aqui começar com as preferências que temos no início Temos aqui as temperaturas do nosso computador, esta é a temperatura do PC, temperatura da gráfica e temperatura do disco, isto ajuda-nos a ver as temperaturas obviamente Estes são os jogos que eu tenho instalado no computador e que podem ser utilizados com o Razer Game Booster para aumentar os FPS Depois temos aqui o Boost que podemos dar ao PC Podem ver eu tenho aqui os processos abertos, tenho um processo de Daemon Tools, eu não preciso disto, posso fechar Tenho aqui o programa Camtasia que está a gravar isto e o TeamSpeak aberto Depois temos aqui os sistemas de serviços de sistemas, eu não aconselho a fechar isto Isto é basicamente o que o outro de cima também faz Isto é para limpar a RAM ou para limpar a Basicamente a nossa lixeira que está por trás do PC Como o CC Cleaner ou o TuneUp fazem Bem, temos aqui o Launch que é para aumentar ou aliás para abrir o jogo Podemos abrir o jogo por aqui e isto vai nos aumentar bastante os FPS Isto dá para ver os problemas Ele reporta-nos os problemas e dá-nos uma solução para conseguirmos resolvê-los Eu acho que não tenho nenhum problema Mas eu não tenho certeza Eu não tenho nenhum problema, por isso está tudo bem Temos aqui a parte das ferramentas que é os Tweaks Os Tweaks servem para otimizarmos o PC desligando várias coisas Por exemplo, eu tenho estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tarefas que possas ligá-las Clicando aqui no Optimize Isto vai fazer com que aumente os FPS Temos aqui o Expert Mode O Expert Mode é mesmo coisas muito avançadas Eu não sei o que é que isto faz Isto às vezes pode até criar problemas para o nosso computador Por isso eu não recomendo Depois temos aqui o Defrag O Defrag é para basicamente desfragmentarmos alguma parte do que nós queremos Eu não uso isto Temos aqui os Drives Que é para termos as Drives todas em dia Com os Updates Temos aqui o Screencast que é o que eu uso Muitos perguntam como é que eu gravo os jogos Seque o DX Stories, Seque o Fraps Não Eu uso este aqui Do Razer Game Booster O Screencast Isto aqui Puxa mesmo mesmo pouco pelo PC Vocês podem escolher a resolução A qualidade Podem mudar as teclas Podem tirar fotos Ou screenshots Aos vossos jogos Isto depende de vocês Vocês se quiserem Mexem nisto Vocês aqui podem fazer o Add E adicionar Um fecheiro, um programa Tudo o que vocês quiserem para ser otimizado Também tem aqui as dicas Se vocês quiserem saber mais Eu recomendo Línguas Línguas e não na portuguesa Podem fazer o Check Update E é isso Espero que tenham lhe ajudado Pessoal Se tiverem dúvidas Escrevam nos comentários Está bem pessoal? Vá Fiquem bem e fui!